Música 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 ah mas então é um mas que vai fazer isso a gente vai ficar assim e se eu tô falando por mim mas isso parece que é tudo mas mesmo tempo vamos fazer isso eu tô falando O que é isso? se a gente que está aqui nesse momento. Já não por aqui, no caso. Mas eu já não sei. Não sei se que sua família. Não sei se você quiser. Você está novamente, querendo estar aqui? Isso vai continuar, mas... E não poderia ser. Mas são todas as pessoas que assistiram. Nós devemos fazer isso também. Mas mesmo que você possa ver isso. Por aqui, eles deveriam ser capazes O que você vai fazer aqui? Sim, sim. A gente vai fazer isso aqui, né? Você vai contribuir para a família. Você vai, você vai fazer isso aqui? Você vai me fazer isso aqui? Não, não é, não é, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. É, eu vou fazer isso aqui. Tem, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Eu também vou fazer isso aqui. E aí E aí E aí E aí Ah, o que ele fala o aquilo que ele diz. O que ele diz que ele diz que não pode continuar assim, como uma comunidade. Não tem problema, eles não podem continuar assim como assim, como um homem. Ou ele diz que eles estão fazendo aqui. Ou ele diz que ela quer fazer isso assim. Ou ele diz que ele vai fazer isso. Ele diz que ele diz que ele está em casa. Ou eu falo de delle contas com o homem. Sim, ele deve ser assim. Sim, ele deve ser assim. Sim, ele diz que ele está naharia, ele deve ser assim. Sim, é assim. Mas nós dizemos, ele deve estar aí. Aliás não é seu turno? Não é seu turno? Ah! Aqui você vai. Aqui está o que eu faço, iria a passar. Aí você vai pôr você colocar isso! E aí você vai me ajudar. Você vai me ajudar? Você vai me ajudar! Você vai me ajudar! Cadê? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.